Fala tudo, Fala Domingo Més, então vocês, eu sou o Marrombet, esse aqui é o canal lá pra fazer. Hoje eu vou ensinar a vocês aí como tirar a sua conta, sabe aquela continha que tá na sua TV Smart e tu não consegue tirar aquela conta? Então eu vou ensinar os dois modos que eu sei né, se tiver outro modo aí comenta aí se tu sabe né, se tu cair de paraquedas aqui se inscreve aí né, e antes de começar o vídeo, o vídeo que você quer, o vídeo que tu quer, deixa o likezinho aí né, se tu como digo que tu cair de paraquedas, se inscreve, deixa o like, comente, assa o sininho e compartilha esse vídeo, vai me dar bastante, e se tu conseguiu, comenta aí embaixo aí, é nóis, bora pro vídeo então, fui! Isso aí pessoal, nós estamos aqui na frente da TV aqui né, então tem dois tipos de modos pra vocês tirarem, tipo se tu quer, ah não consigo tirar a conta do YouTube, não consigo tirar a conta do meu sobrinho, do meu irmão, do alguém aí, não consigo tirar, ficou a conta, não consigo tirar, tem dois modos que eu sei né, então tu vai aqui, vai na conta da pessoa, vai na conta da pessoa, vai na conta da pessoa, vai na conta da pessoa aqui né, tá na conta da pessoa? Então tá, então vai, bota pro lado, bota aí tu entrou aqui, em conta, diz contas, né, só tem a minha do marrom bed né, aí tu bota pro lado, vai vir pra cá ó, ó, que diz aqui ó, a conta do marrom bed, tudo certinho, aí que diz aqui ó, é conta em uso e sair, se eu apertar sair, depois do acionou, ó, diz aqui ó, se você quer sair, você fez login com o marrom bed, não sei o que, nada pra fazer, até eu tô dirigindo com o meu canal né, então bota assim, sair, só tem que cancelar, que é pra cancelar que tu não quer sair dessa conta né, tu pode ter errado a conta, ou tu pode sair, que tu quer, na hora de sair, essa conta não vai ter mais na TV né, não vai ficar mais na TV essa conta, então saíram, ó, saiu, ó, ó, viu, você não fez mais login, ó, a conta do marrom bed saiu, ó, se eu entrar e fazer login, a conta do marrom bed não tá mais, pra ver se vocês viram, e o outro modo agora, o modo também é outro jeito, assim ó, o outro modo, o que que é, a conta, vamos dizer que a conta do marrom bed tava aqui já, tava aqui né, tava, já tava, a conta do marrom bed tava na TV, e eu não consegui desativar ela fazendo desse jeito que eu ensinei vocês, então vocês, é bom vocês saírem do YouTube, sai do YouTube, vão em configurações da TV, configurações da TV, configurações, procurem, procurem, procurem configurações, 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 vocês vão colocar pro lado, achar, até achar, é, restaurar o modo de loja, de fábrica, vocês vão botar ok, aqui, aqui diz aqui ó, tem certeza, tem a certeza, você bota sim, botou sim, ela vai restaurar o modo de loja, está restaurando tudo, vai ficar em modo de loja, o, é que a sua conta do YouTube vai ser todas, todas que tiverem com, que vão dizer que teu, 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 teu mulher, ou, ou, alguém colocou várias contas, várias contas, e aí tu não consegue tirar as contas, esses, esses dois modos, são os modos mais fáceis de tirar, depois, você configura a TV como é de novo né, português, é, aceita os termos, é, tipo do que, é, wi-fi, né, de rede, pode ser, ó, a minha rede é com wi-fi, não é com, o fio, né, vai botar aí, aí, pode botar a senha da TV, pra ser de TV tu coloca, eu já coloquei a senha, né, a senha eu vou botar ok, vou conectando, na minha internet, né, tem várias internete, é, de ser dos vizinhos aqui por aqui, localizada, ó, não fica, não sei o que, não, Netflix não, não tem Netflix, na verdade, tem, tinha, mas não tem mais, cantei, na cabo, a vi, taga de mil, aí, ó, a conta, já foi, já foi, como é que é, atualizada a TV não, mas, tipo, só tinha, já saiu toda, aquelas contas que tu tinha no YouTube, que ter saído, ó, tu, se tu entra no YouTube, agora, só vou entrar no YouTube, ó, não vai ter nenhuma conta, ó, porque todas as contas saíram, se tu tivesse, tipo, a conta do teu filho, uma conta que tu não consegue tirar, esses dois modos saem, Esses dois modos dá pra tu tirar as contas, né? Então tá, isso aí pessoal, se eu pude ajudar, deixa o likezinho, se inscreve no canal aí, né? E aí, conseguiu tirar aquela continha, que tu quer tirar aquela conta da TV? Do teu sobrinho, do teu amigo, do teu... Alguém que botou aquela conta na TV e tu falou, não bota essa conta na TV. E tu falou assim, não bota essa conta na TV. Aí a pessoa colocou aí, tu quer tirar esses modos aí, né? Então, se também tu quiser colocar a conta e não sabe colocar a conta, na descrição vai ter os vídeos aí, né? E como colocar a conta do Google na sua TV Smart. É nóis, então, valeu. Eu peço pra deixar o likezinho. Se tu caiu aí de paraquete, se inscreve e é só no sininho aí. Vai me ajudar bastante. É nóis, na fita, esprembou em DVD. Fui. É nóis, na fita, 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 é nóis, na